Gente, as provas do concurso público nacional unificado, chamado Enem dos Concursos, acontece agora no mês de maio, mês que vem. O candidato precisa estar à par de todos os detalhes, principalmente dos locais de prova e dos documentos necessários. O Alexandre Paes conversa agora e traz mais detalhes ao vivo com a gente. É com você, Alexandre. Pois é, Jorge, agora a gente está voltando com mais uma informação. Em notícia boa é, o Enem dos Concursos está chegando aí, a aplicação das provas já é no dia 5 de maio e hoje a gente já teve a liberação dos locais de prova. Esse aí que é um dos momentos muito esperados pelas pessoas aí, né? O nome Enem dos Concursos deixa até meio que uma curiosidade do que seria isso. Por isso que a gente vai conversar agora com a Elida Alves, que é a advogada especialista em concursos públicos. Elida, muito boa tarde, obrigado pela participação aqui no TJ Goiás. Fala pra gente, com essa liberação dos locais de provas, já com uma data antecipada, é bom se programar para o dia das provas, não é mesmo? Olá, boa tarde. Isso, exatamente. Hoje foram liberados os locais de prova, então é importantíssimo que o candidato já realize a consulta, porque está muito próximo. As provas vão ser realizadas agora no dia 5 de maio. Foram definidos os locais de prova a partir do CEP indicado pelo candidato, num raio de até 100 quilômetros de distância. Então, se houver algum erro, o candidato já deve consultar para poder comunicar à banca. E me fala uma coisa, o nome Enem dos Concursos, o que que, na verdade, quer dizer isso? É, na verdade, um grande concursão, né? Porque nós tivemos ali, nós, na verdade, pegamos mesmo o modelo de Enem, que é um modelo nacional, e trazemos para esse âmbito de concursos públicos. Então, assim, vão ser realizadas várias provas, na verdade, para vários cargos, porém, em um único certame, um modelo que até então nós não tínhamos. No caso, então, são várias repartições públicas? Ou é só, por exemplo, uma prefeitura? Ou vários municípios reunidos nisso? São 21 órgãos da União. Então, são todos órgãos da Administração Pública Federal. Ah, sim. Agora deu para entender. E para quem está de casa ficar com dúvida, documento não pode deixar de levar, né? Exatamente. É imprescindível que o documento seja levado pelo candidato no dia de realização da prova. É importante também levar o comprovante de inscrição, que vai constar ali seus dados de inscrição. Se houver necessidade, por exemplo, de uma sala especial e afins, vai constar nesse documento de inscrição. É importante também levar a caneta e se atentar ali aos indicativos do edital em relação à caneta, cor de caneta, alimentação, que tipo de alimento o candidato pode levar também no dia de realização dessa prova. E os horários de provas também têm que ficar atentos para não chegar atrasados. Isso, exatamente. Os horários de prova também estão definidos ali no cartão de inscrição do candidato. Ele consegue consultar essas informações, que são imprescindíveis também, porque há um horário para a abertura dos portões e há um horário para fechamento dos portões. Lembrando que nesse concurso nós teremos dois turnos. Então, turno matutino e turno vespertino. Muito obrigado, Aida, pelas informações. Jordé, o pessoal de casa agora está bem informado. Todas as dúvidas foram esclarecidas. Mas qualquer outra, sem dúvidas em que ficou, acessa o site aí do Enem dos Concursos, né, para você estar acompanhando toda essa questão do local de prova, da data, do dia, do horário, tudo certinho. Não esqueça, gente, leve documento pessoal com foto e a caneta preta, que está chegando a data. Já é dia 5 de maio. Volto com você aí no estúdio.